E aí pessoal, esse aqui é o Dois Quadrinhos E começamos hoje com um rap, um lançamento da Devir É, na verdade, essa aqui é a edição americana, mas a editora Devir tá lançando isso aqui no Brasil esse mês Se eu não me engano já chegou em algumas lojas O preço de capa é R$55, mas pelo Buscapé tu consegue aí por uns R$30, R$35, conforme ele for chegando nas lojas Primeiro ponto, se tu se considera um sujeito sensível, essa aqui não é uma HQ pra ti É um quadrinho que envolve um caçador de recompensas, Papai Noel, um cavalo azul falante e voador Morte, sangue, violência e muita, mas muita escrotidão Cara, isso aqui é lindo É uma HQ escrita pelo Grant Morrison, que pra muitos é um gênio incompreendido Enquanto pra outros ele é só um cara que escreve histórias que só ele entende Eu me incluo no grupo dos que gostam do trabalho dele, sabe? Ele não é meu roteirista favorito, mas em geral eu gosto de ler as histórias dele E aqui no Rap tu não vai encontrar aquelas pirações filosóficas dele É uma HQ bem direta, sabe? Tu termina de ler e tu entende o que ele quis dizer Tu não precisa usar droga A arte é do Derek Robertson, que tá fantástico, assim, demais O traço combina, assim, perfeitamente com o roteiro, sabe? Ele dá aquela estética de cidade suja Os personagens em geral são muito feios, sabe? Bom, o nosso personagem principal é o Nick Que ele é um ex-policial bêbado Que agora trabalha como matador de aluguel Tudo corria bem Até o dia em que um determinado serviço dele deu errado Ele foi parar no hospital, ele foi baleado E quando ele acorda, para sua surpresa, ele vê Rap Esse simpático cavalo azul falante Detalhe é que só ele consegue enxergar esse maldito cavalo Que pede que o Nick ajude ele numa determinada missão É isso, não é? Não é aquela HQ que vai mudar a tua vida Que vai desmistificar os parâmetros narrativos da nona arte Mas vai te divertir, com certeza E... Cara, isso aqui é muito zoado Uma nota, cara, eu acho que... Quatro, tá? Uma HQ divertida História curta, uma ediçãozinha única e fechada Cheia de sangue Uma HQ mais pesada Com uma pegada mais adulta Meio gore, às vezes Lembrando, se tu for um sujeito muito sensível, cara Não leia isso aqui, tá? Eu acho que o termômetro perfeito é Se tu gosta das obras do Garf Ennis Tipo Preacher, The Boys Tu vai curtir isso aqui E o assunto agora é Doutor Estranho, Juramento É, no caso, essa aqui é uma edição americana Mas a Salvati tá lançando no Brasil com essa capa aqui Beleza? Eu acho que eu peguei pra ler isso aqui com muita expectativa Assim, é... É que ela é escrita pelo Brian K. Volgan Que é um cara que eu gosto bastante Também que ela tá na lista dos encadernados da Salvati Que tu pressupõe, né, cara? A lista de encadernados da Salvati foi feita por um... De entendedores de quadrinhos Eles não iam botar qualquer coisa ali no meio Então eu peguei pra ler empolgadaço E eu não curti, cara Uma historinha previsível Que não leva a nada Valeu a pena mais pra conhecer a origem do personagem Porque ela é um pouquinho explorada aqui, sabe? Não é uma história que se propõe a contar a origem do Doutor Estranho Mas passa um pouco sobre fatos da origem dele Até porque eu nunca tinha lido uma história solo do personagem, né? Só participações dele, sei lá, nos Vingadores Ou em outras histórias E eu tô tentando ler mais quadrinhos dele por causa do filme, né? Que a Marvel vai lançar em breve aí E tomara que seja confirmado Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho, cara Isso vai ser lindo Bom, o plot da HQ é o seguinte O Wong, que é o sidekick do Doutor Estranho Ele tá morrendo Nisso o Stephen resolve ir pra outra dimensão Buscar um determinado remédio Só que esse remédio, ele é uma substância muito valiosa Então tá todo mundo atrás dele E é basicamente isso Beleza, agora eu vou citar alguns aspectos da história Que podem ser considerados spoilers, tá? Eu não vou contar exatamente o final Mas eu vou citar algumas coisas Que podem levar a tu concluir mais ou menos o que vai acontecer Então se tu é um sujeito muito sensível a isso Para o vídeo Beleza, o que me irrita nesse tipo de história É a previsibilidade O Wong, ele é um personagem, vamos dizer assim Importante dentro da mitologia do Doutor Estranho Então dificilmente vai chegar um roteirista E matar ele assim do nada Porque isso estragaria o personagem Criaria um problemão, sabe? Ok, isso já é previsível Esse perigo de morte meio bobo do roteiro Só que depois a história vai pra outro lado Que fica mais previsível ainda Enfim, numa escala de 0 a 5 Se fosse pra eu quantificar o resultado final da minha leitura De Doutor Estranho e Juramento Eu dou um 2, cara Considerando o fato de que eu fui atrás pra importar o quadrinho Eu tava bastante empolgado A história não chega a ser assim, horrorosa Só que eu achei muito previsível E com resoluções muito comunzinhas A arte do Marcos Martins também não empolga tanto Assim, eu gosto da arte dele Ele desenhou Demolidor por um tempo Mas também não é uma arte que salva um roteiro, sabe? Não tem aquele traço que enche os teus olhos Bom, galera, espero que o vídeo tenha tido alguma utilidade E abra seu coração Comenta aí o que tu achou Fica o link dos últimos programinhas do canal Também aqui no lado da tela Beleza? Tchau Tchau